Meu nome é Sylvanius Rufodi Gimel Teneton Rapaz, traduz aí! É meu nome? É Silva Silva Gimel Teneton Rufodi Eu vim pra lá na América com o Elton que me trouxe aqui Francisco, ele fez parte da administração, pessoa da administração Eu vim pra lá no Neves Polista ano passado Eu vim pra lá no Neves Polista Qual que é o seu estilo de jogo? Ah, meu estilo de jogo eu sou habilidoso Eu sou habilidoso, tenho agilidade, tenho precisão E sou mestre rigoroso no campo Certo E... Bom, como que você vê essa oportunidade? É uma última divisão estadual de São Paulo Mas é um lugar que pode te abrir portas também, né? Sim Você tá com que idade? Tô com vinte e dois Em quem você se espelha? Quem são seus ídolos no futebol? O ídolo é... Max É Sim, Max mesmo É porque eu vim aqui pra subir a América, né? Eu vou dar... Vou fazer minha parte Pra cima da minha parte E a torcida também vai ficar lá pra torcer pra nós Pra subir a América junto Como é que tá sendo a adaptação? Brasil é tranquilo? África e Brasil são irmãos? Ah, são irmãos porque... Porque a maioria da cultura da África e daqui são mais iguais, né? E... e... você veio que ano pra cá, pro Brasil? Eu vim em 2015 Vai fazer dois anos, tô aqui já Certo Antes do Neves você esteve em outro lugar? Eu fui pro Santa Catarina Feminense de Santa Catarina Joguí Certo Deixou família em Verim? Sim, deixou tudo Quem tem lá? Ah, tem minha mãe Tem meu irmão E minha irmã E meu pai também E qual que é o sonho de vir buscar uma vida melhor aqui no Brasil? Ah, meu sonho é de ser jogador de futebol, né? E... oli Causão Por favor Sabem Uite Jesus Equ Critical lazy ~~ Veja Tцу M detective